Uma camisa consagrada, maior campeã da América. O time a ser batido, que já entrou pra história. Agora chegou a hora da seleção feminina mostrar mais uma vez a sua força. E dia 9 de julho, às 9 da noite. As nossas guerreiras já encaram um clássico. Brasil e Argentina abrem a Copa América Feminina. E você acompanha aqui no SBT.